Música Olá, boa tarde, está no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Nosso primeiro tema é o governo de transição. Foram feitos novos anúncios para compor o próximo governo. Vamos agora ao CCBB conversar então com a repórter Márcia Fernandes, que vai trazer as novas informações. É isso mesmo, Márcia, boa tarde. Boa tarde, Alessandra, boa tarde a todos. É isso mesmo, novos nomes que compõem essa equipe do futuro presidente Jair Bolsonaro. O ministro indicado para assumir a pasta da justiça, Sérgio Moro, ele indicou o nome de duas pessoas. Uma é Rosalvo Ferreira, que é ex-superintendente da Polícia Federal em Curitiba. Ele deve assumir a Secretaria de Operações Policiais Integradas. Essa secretaria, ela vai coordenar os trabalhos das polícias em todo o Brasil. Tanto da Polícia Federal, como também das polícias estaduais e da polícia aqui do Distrito Federal. Vamos ouvir. A ideia da secretaria é poder coordenar operações policiais a nível nacional. Hoje nós temos muitos grupos criminosos ou muitas atividades criminosas que transcendem as fronteiras estaduais. E essa ação precisa, muitas vezes, de uma coordenação a nível nacional. Isso já é feito, de certa maneira, dentro do Ministério da Segurança Pública, mas a criação de uma secretaria específica para isso é de todo oportuno na nossa avaliação. Coordenando não só a atuação das polícias estaduais e distrital, mas igualmente da Polícia Federal com essas polícias e, eventualmente, de outros órgãos. Claro que isso sempre respeitando a autonomia dos estados e do Distrito Federal. Não é trazer as polícias para o comando do Ministério da Justiça, mas apenas uma atividade de coordenação. Olha, e um outro nome indicado é o de Fabiano Pordion. Ele, atualmente, é delegado chefe da Polícia Federal em Foz do Iguaçu e ele deve assumir o Departamento Penitenciário Nacional. E o futuro ministro da Justiça também comentou sobre um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. É um projeto de uma reforma das leis de execução penal. São vários itens nessa reforma, que constam nessa reforma. Um deles é o que diz que o condenado pode pedir a progressão de regime caso esteja em uma cadeia superlortada. E o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele disse que acha mais prudente que esse tipo de assunto seja tratado pelo Congresso Nacional no ano que vem, numa nova legislatura, já com os novos deputados, os novos senadores e também com o presidente Jair Bolsonaro já como presidente. Vamos ouvir. Um projeto dessa envergadura, com amplas alterações na lei de execução penal, pelos impactos que esse projeto tem, o projeto, diga-se, tem medidas positivas, mas tem algumas medidas que, particularmente, reputam problemáticas, mas o meu entendimento é que o ideal seria que isso não fosse objeto de liberação agora no final da legislatura, que fosse deixada a oportunidade para que o governo, o próximo governo e a próxima legislatura, que foram eleitas com uma série de pautas por parte da população brasileira, tivesse o tempo razoável para se debruçar sobre esse projeto e tentar buscar aprimorá-lo. E olha, além desses nomes que devem assumir aí dentro do Ministério da Justiça, o presidente eleito Jair Bolsonaro também divulgou hoje mais cedo mais um nome de mais um membro da equipe dele, é o nome do general de divisão, Carlos Alberto dos Santos Cruz, como novo secretário de governo. Atualmente, essa pasta é responsável pela articulação com o Congresso Nacional, também com os partidos políticos, e é ocupado pelo atual ministro Carlos Marum. Então, Carlos Alberto dos Santos Cruz deve assumir, então, a secretaria de governo. Voltamos com você, Alessandra. Obrigada, Márcia, pelas informações. Um bom trabalho para você aí com a equipe de transição. E em vídeo divulgado pelas redes sociais, o presidente Michel Temer, ao lado do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, disse que em menos de duas semanas, o governo federal resolveu o problema da saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. Ele destacou que, até o momento, mais de 8.200 vagas já foram preenchidas. E nós temos aqui os dados atualizados do último balanço das inscrições do edital do programa Mais Médicos. Mais de 97% das vagas já foram preenchidas. Até o meio-dia, mais de 30 mil profissionais com registro no Brasil se inscreveram. E 223 médicos já se apresentaram nas unidades básicas de saúde. Vale lembrar que as inscrições vão até 7 de dezembro e serão contratados mais de 8.500 profissionais para atuar em 2.824 municípios e 34 distritos sanitários indígenas. A inscrição é feita exclusivamente pelo site maismédicos.gov.br. Todos os profissionais contratados devem começar o trabalho até o dia 14 de dezembro. E ainda sobre saúde, os agentes já estão nas ruas de todo o país para a Semana Nacional de Combate ao Aedes. A mobilização segue até sexta-feira para lembrar que a prevenção de doenças transmitidas pelo mosquito depende de todos nós. O mosquito Aedes aegypti é responsável por transmitir a dengue, o vírus da zika e as febres amarela e chikungunha. Essas doenças ocorrem com mais frequência de novembro a maio, quando chove mais no país. Chuvas e temperaturas altas são o clima perfeito para a proliferação do mosquito. Durante essa semana, as ações contra o mosquito Aedes aegypti vão ser intensificadas em todo o país. Em Brasília, por exemplo, cerca de 1.500 agentes estão envolvidos e uma das ações foi nessa feira permanente. Nós estamos entregando panfletos onde citam os locais mais prováveis de proliferação do mosquito que dão orientações de que pelo menos uma vez por semana você precisa de vistoriar, de verificar esses locais, né? E o telefone, o 160, para qualquer necessidade que você precisa chamar os nossos agentes para irem loco. Em todo o país, 210 mil unidades públicas e privadas entre escolas e centros de saúde estão mobilizadas. Esse feirante recebeu material informativo, mas garante que já sabe de cor como declarar guerra ao mosquito. Eu verifico as latas, né? Furo as latas, jarro de plantas, eu boto areia, as calhas. Tudo que tem, posso até tampinha, garrafa, essas coisas de cabeça para baixo. O que eu posso fazer é essas partes aí que eu entendo, né? Que eu vejo que não pode ficar água acumulada. De acordo com o Ministério da Saúde, o controle é feito pelas secretarias de saúde de estados e municípios durante todo o ano. Mas o combate intensificado na época das chuvas tem contribuído para reduzir, e muito, os casos das doenças causadas pelo Aedes. E o sucesso é garantido quando todos se unem. Lição que a aposentada Ilza já aprendeu. Eu moro em Chacra, e aí eles sempre passam lá, né? Até elogia pelo cuidado do meu esposo. Então, isso é maravilhoso. Cada um fazendo a sua parte. A gente consegue, né? O presidente Michel Temer assinou agora há pouco o decreto que institui a Rede Nacional de Governo Digital, que vai possibilitar que o cidadão tenha acesso com mais facilidade a serviços públicos. Em discurso, o presidente Michel Temer falou que essa é mais uma das ações de modernização da administração pública brasileira, que já gerou economia que passa de 600 milhões de reais. Este é precisamente mais um passo concreto da consolidação de um serviço público sintonizado com as expectativas do cidadão, naturalmente com as demandas do empreendedor, com as necessidades dos brasileiros. Todos, como puderam perceber pelas palavras do Esteves, passam a ter acesso a um serviço melhor e mais barato. Aliás, dizia-me o ministro Esteves que toda a transformação digital que já promovemos no governo gerou uma economia, é interessante esse aspecto, né? Que passa de 600 milhões de reais. Economia que será ainda maior com a rede que está sendo lançada no dia de hoje. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí